Música Seja bem-vindo aos Campeonatos Nacionais de Atletismo de Clubes em pista coberta realizados em Braga, cidade dos arcebispos, lindíssima capital minhota. Realizados estes campeonatos no início de Fevereiro, prova muito importante a seguir aos Campeonatos de Portugal e também marcada por muitas presenças dos que evoluíram em Leiria. Em Leiria e na região de Leiria, na região de Pombal, para esses nacionais absolutos. Primeira prova do nosso programa de 60 metros para o lado masculino, com regresso às líderes de Carlos Nascimento, ausente dos Campeonatos de Portugal, o atleta do Sporting, formação da Escola de Movimento do Porto, dominou a prova claramente e conseguiu a boa marca de 6 segundos e 69 centésimos, igualando a sua melhor marca nacional do ano. Vitória de Carlos Nascimento, adiante de Frederico Corvel, que tinha sido campeão nacional em Pombal, o atleta do Benfica terminou com 6 segundos e 81, em Pombal tinha feito 6 segundos e 75 centésimos. Edi Sousa, durante muitos anos representou clubes da capital, desde há um par de épocas no Sporting Clube de Braga, foi o terceiro com 6 segundos e 95 centésimos. Passamos à vertente feminina dos 60 metros, aqui com a grande candidata a recordista nacional, Lauren Basolo, do Sporting, a dominar a prova completamente, saindo da pista mais afastada da Câmara para terminar com 7 segundos e 30 centésimos. Ela aqui havia sido campeã de Portugal, uma semana antes, com 7 segundos e 33 centésimos na final. Lauren Basolo a fazer aqui uma prova fácil, ela que tem mínimos para os campeonatos da Europa de Glasgow, a terminar com grandes vantagens sobre Joana Carlos da Juventude Vitigalense, 7 segundos e 62 centésimos e o terceiro lugar a ir para Jessica Neto do Sporting de Braga, decidido nas milésimas face a Adriana Alves do grupo de atletismo de Fátima. O salto em cumprimento, Ivelisse Veiga, era a grande favorita, a atleta do Sporting ganhou de facto, mas teve um concurso em que acumulou saltos nulos e não conseguiu aproximar-se do almejado mínimo para os campeonatos da Europa de Glasgow em pista coberta do início de março. Ivelisse a triunfar com 6 metros e 15. Ivelisse Veiga a não ficar totalmente satisfeita, enquanto os marchadores estavam em prova, que a repetição deste salto, mesmo à justa por parte da atleta Sportingista, uma das grandes esperanças do atletismo português e que passou a ser, desde o ano passado, a segunda melhor saltadora em cumprimento lusitana, só atrás de Naide Gomes, que tem o recorde nacional, como se sabe, colocado a mais de 7 metros. Momentos de alguma desilusão face ao resultado feito por Ivelisse Veiga, ficaria ainda uma última oportunidade para tentar mínimos para Glasgow, este resultado já referenciado com a claríssima vantagem da atleta do Sporting. No salto com Vara, a segunda posição veio a ser surpreendente, obtida por Duarte Eusébio, da Juventude de Vidigalense, ao transpor 4 metros e 50. Mas a história da prova prende-se muito com este facto, ou seja, com o facto deste atleta ter podido ser segundo, quando havia dois candidatos claros para ganhar ou ser segundo, no caso Diogo Ferreira, do Sportingista e Benfica, e Edi Maia, do Sporting Clube de Portugal. A verdade é que este foi um dos pontos de viragem dos campeonatos, logo na jornada inicial, já que Edi Maia não conseguiu transpor a qualquer altura, portanto o Sporting não marcou qualquer ponto nesta prova, e Diogo Ferreira, com toda a lógica, suplantava os 5 metros e 45, ficando 5 centímetros abaixo apenas do que tinha feito nos campeonatos de Portugal uma semana antes, e tinha uma vitória por larga margem, dando o maior número de pontos ao Sport Lisboa e Benfica. A partir daqui, a vantagem benficista ficava dilatada, começava a esticar-se, na perspectiva de os encarnados renovarem o título nacional no lado masculino para os clubes, tal e qual como o Sporting tentava fazer e ia conseguindo levar a sua adiante no lado feminino. Revemos Diogo Ferreira, atleta que é o recordista nacional ao ar livre, com 5 metros e 71, está em bastante boa forma, já esteve próximo dos mínimos para os campeonatos da Europa, e promete mais uma época na procura de grandes resultados. Este varista de estatura média, mas extremamente consistente, rápido e poderoso, um atleta de elite, numa disciplina muito difícil, em que Portugal foi tendo uma tradição, também ela lenta, gerada, há anos atrás, sobretudo por dois grandes atletas que foram os primeiros a passar os 5 metros, Raposo Borges e Francisco Serra. Este é o soltado do salto com vara, Tomás Marreiros, filho do antigo atleta dos saltos horizontais, a ficar na terceira posição. Passamos para os 1.500 metros, onde estava presente Paulo Rosário, o atleta suportinguista que tem mínimo para os campeonatos da Europa de pista coberta nesta disciplina, com a melhor marca portuguesa do ano, 3 minutos, 43 segundos e 37 centésimos, feita em Barcelona a 6 de Fevereiro. Paulo Rosário, dotado de uma grande velocidade final, esteve nos campeonatos de Portugal uns 800 metros, a experiência e ganhou facilmente. Acabaria também aqui por se impor, com 3 minutos, 48 segundos e 15 centésimos, adiante de Emanuel Rolim, que esteve num período dilatado de treino em altitude no Quénia, e que tem sido o melhor corredor português dos últimos 4, 5 anos. Emanuel Rolim, segundo pelo Benfica, com 3 minutos, 49 segundos e 48 centésimos, terceiro lugar para João Alves Lopes, do Sporting de Braga. Nos 1.500 metros femininos, presença de uma das grandes cocluches do atletismo português, Mariana Machado, filha de Albertina Machado, de uma antiga notável atleta das distâncias longas em pista e também das distâncias em estrada. Vemos lá aqui na 2ª posição, atrás da atleta Carla Mendes, do Juventude Vidigalense. Mariana Machado bateu este ano, também já em pista coberta, o recorde nacional dos 1.500 metros, que era a pertença de Fernanda Ribeiro, a campeã olímpica de Atlanta 1996, nos 10 mil metros, fazendo 4 minutos, 22 segundos e 1 centésimo em Barcelona. Mas desta vez, Salomé Afonso, que se tem consagrado mais como atleta dos 800 metros nas temporadas mais próximas, acabaria por escapar para a vitória, tal como tinha feito no Campeonato de Portugal, terminando com 4 minutos, 27 segundos e 97 centésimos, um pouco mais lenta do que em Pombal, 2 segundos e alguns centésimos. Mariana Machado ficava na 2ª posição, com 4 minutos, 30 segundos e 16 centésimos. Carla Mendes, da Juventude Vidigalense, mantinha a 3ª posição, 4 minutos, 31 segundos e 50 centésimos. A marcha continua a fazer parte dos programas do atletismo em pista coberta em Portugal, tendo saído dos programas dos maiores campeonatos internacionais, talvez pela corteza da disciplina, neste particular levando a situações mais facilmente irregulares. O veteraníssimo João Vieira, nascido em 1976 em Portimão, depois de longos anos um produto da grande escola de natação do Rio Maior, a representar o Sporting, na escolha por clubes de Lisboa, a vencer mais uma vez. Ele que tinha sido campeão nacional com toda a clareza em Pombal, uma semana antes também, terminou aqui com um tempo fácil e lento para ele, 20 minutos, 19 segundos e 15 centésimos, mas o suficiente para deixar a quase 1 minuto e meio Miguel Carvalho, atleta do Benfica, que foi o 2º classificado, tal como havia sido também 2º nos campeonatos de Portugal. Rui Coelho, do Clube de Atletismo de Ceia, fechou o pódio com 20 minutos, 59 segundos e 5 centésimos. Salto em cumprimento para o lado masculino, ainda mais uma última tentativa de Marcos Chuva chegar ao mínimo para os campeonatos da Europa de Glasgow. Campeonatos da Europa de pista coberta, marca pedida 7,95 metros. Marcos Chuva viria a ganhar a prova, adiante deste atleta, Miguel Paim Marques, do Sporting Clube de Portugal. O 3º dos campeonatos de Portugal foi agora 2º com 7,13 metros, distante da marca que havia feito em Pombal, 7,44 metros na altura. Marcos Chuva, campeão português, acabaria por arrancar aqui também para a vitória, mais uma vez colocando diferença entre o Benfica e o Sporting, favorável aos de vermelho. Temos aqui um salto do Miguel Paim, que ainda seria superado. André Pimenta, da Juventude Virigalense, entretanto, assegurava a 3ª posição. Marcos Chuva conseguiu outra vez uma marca bastante aceitável, 7,60 metros, para este atleta que esteve praticamente um ano sem competir e que é o 2º melhor saltador português de todos os tempos, ao atingir 8,34 metros. Já há uns anos atrás, já há 7 anos, uma marca fantástica, verdadeiramente, por Marcos Chuva, que aqui saltou 7,60 metros, menos 26 centímetros do que no campeonato português, ainda à procura do mínimo para os campeonatos da Europa, Marcos Chuva, no entanto, com um regresso muito positivo à competição. Salto é a altura, uma prova que envolveu os 2 melhores portugueses dos últimos anos, incluindo o recordista nacional Paulo Conceição. O atleta do Sport Lisboa também fica a saltar contra o seu velho colega Tiago Luís Pereira, no Sporting do Portugal, e também o atleta em destaque no que respeita ao 3º salto. Tiago Pereira, que foi o primeiro do campeonato nacional, saltou aqui 2,10 metros, este é o salto a 2,7 metros, não seria o finalizador para o atleta Sportingista, pequeno toque na fasquia, mas Tiago Pereira a passar e a segurar este resultado de 2,10 metros que não seria suficiente para a vitória, já que Paulo Conceição acabaria por superar os 2,15 metros. Paulo Conceição, que havia tido uma posição trocada com o Tiago Pereira nos nacionais de Pombal, nos campeonatos absolutos, sendo na altura 2º com 2,9 metros, aqui vencedor com um excelente salto a 2,15 metros, igualou a melhor marca nacional do ano, que era a pertença já de Vítor Coste e de Tiago Pereira, precisamente. Note-se que Paulo Conceição é um recordista nacional absoluto, com 2,24 metros, de maléfica, feita em pista coberta em Pombal em março de 2016. Revemos aqui a ação de uma das boas provas do Campeonato Nacional Português, com os 2 melhores portugueses, apenas à exceção de Vítor Coste, em ação. 400 metros, disputaram-se duas corridas, com resultado englobado, a prova A tinha a presença de Katia Azevedo como favorita total, já também com mínimos para os campeonatos europeus de pista coberta, detentora da melhor marca portuguesa do ano, com 53 segundos e 53 centésimos. Estava presente também Rivinil da Mentai, atleta benficista, residente em França, que entretanto não tinha estado nos campeonatos portugueses, havia portanto um bocadinho mais de luta para a Katia Azevedo do que em condições standard em Portugal, Katia no entanto não deixou a hipótese, acabou por embalar para 54 segundos e 16 centésimos, com esta passa a ter as 6 marcas mais rápidas em Portugal em 2019. O esforço final de Katia Azevedo, que tem também já aqui um olhar importante para a prova de 800 metros, na qual tinha sido campeã de Portugal uma semana antes, vantagem clara sobre a Rivinil da Mentai, segunda com 56 segundos e 74 centésimos. Nos homens mesmo esquema de competição, já que de facto não havia mais pistas disponíveis aqui em Braga nem noutros sítios normalmente há para fazer este tipo de provas com volta à pista, neste caso duas voltas, já que a pista coberta tem 200 metros à corda regulamentarmente. Na série principal, presença do recordista nacional absoluto Ricardo dos Santos, o jato do Benfica que tinha sido apenas terceiro nos campeonatos de Portugal, uma trata treinado pelo antigo campeão olímpico da velocidade britânico Linford Christie e com a grande base em Inglaterra desde sempre, no entanto, um atleta que revolucionou por completo os 400 metros em Portugal. Vitória desta vez de Ricardo dos Santos com o tempo oficial de 48 segundos e 45 centésimos adiante de André Marques do Sporting Club Portugal, 48-96, enquanto o terceiro homem ficava Milton Assani da Juventude Vidigalense, vencedor da série B com 50 segundos e 33 centésimos. No final desta primeira jornada o Sporting liderava a primeira divisão feminina com 47 pontos enquanto o Benfica estava na frente na vertente masculina depois, sobretudo, daquele zero do Sporting do Portugal no salto com o Vara. No início do segundo dia da competição tiveram lugar as provas de 4x400 metros que normalmente nos campeonatos em pista coberta e também nos diários livres fecham a competição, última prova dos programas, aqui com a primeira série do lado feminino envolvidas as equipas do Clube Oriental de Peixão Equipa Algarvia, União Clube Airense, Associação da Senhora do Testerro e o Atlético Clube da Póvoa de Varzim nesta série. O Clube Oriental de Peixão foi dominante praticamente desde o início, equipa composta por Inês Farias, Telma Mendes, Denise Semedo e Fatumata de Alô. Algarvias a terem vantagem sobre todas as rivais viriam a concluir com 4 minutos, 2 segundos e 49 centésimos. O Airense a ficar no segundo lugar, 4 minutos, 4 segundos e 77 centésimos. A Senhora do Testerro na terceira posição, 4,08,36 e a Associação da Póvoa de Varzim a ficar com 4 minutos, 21 segundos e 88 centésimos na posição número 4. Aqui já a fase mais adiantada da competição quando vamos vendo o Oriental de Peixão largamente já no comando da prova para finalizar vitorioso com o tal tempo de 4 minutos, 02,49. No entanto, não seria a única razão de satisfação para a equipa Algarvia, vencedora a coletiva com 72,5 pontos, seguida do Sr. Lutos Terro, 71 pontos e do Airense com 69 pontos. Esta é a classificação coletiva da 2ª divisão no lado feminino e a respectiva festa por parte das formações envolvidas. No lado masculino tivemos também este afeta final de 4 por 400 metros envolvidas as equipas da Casa do Benfica de Faro, facilmente referenciável pelo equipamento vermelho e branco, o Girasol, clube da Associação de Atletismo de Coimbra, o Atlético Clube da Póvoa de Varzim igualmente, tal e igual como no lado feminino e a Associação Desportiva Novas Luz, o clube da Associação do Atletismo de Lisboa. Os algarvios a apresentarem Adão Ferreira no primeiro percurso, depois Marco Ribeiro, Rodrigo Belo e André Sá formaram o resto da equipa que foi tendo ali alguma luta do Girasol, formação de Coimbra a estar próxima da do Algarve. Portanto, vamos tendo aqui várias regiões do país envolvidas e é bom que isto aconteça e acontece muito mais na 2ª divisão do que na 1ª. Algarvios por um lado do centro do país, os conibresenses no Girasol, do Norte, os da Pova de Varzim, de Lisboa, os das Novas Luzes. Vitória da Casa do Benfica do Faro com 3 minutos 23 segundos e 78 centésimos. Para o Girasol, 3 minutos 26, 71, chance considerável para a equipa do Algarve. O Atlético da Pova de Varzim finalizou na 3ª posição, 3 minutos 27, 89, a Associação Novas Luzes em 4º lugar, 3 minutos 33 segundos 77 centésimos. Ficava assim fechada a prova da 2ª divisão, campeonato do ganho pela Casa do Benfica de Faro, somando 78 pontos. Tivemos os estafetas dessa formação, celebrando o triunfo nessa específica prova. O Atlético da Pova de Varzim em 2º lugar, 68 pontos. Depois o Girasol no 3º lugar com 65 pontos. Entretanto, o Campeonato Nacional da 1ª divisão ia continuando com uma das grandes revelações do atletismo português dos últimos dois anos. Eliana Bandeira, antiga brasileira, uma atleta gigante de deporte físico, verdadeiramente espetacular, atleta de enorme futuro. a lançar 16 metros e 42. Ela aqui no ano passado colocou o seu recorte pessoal a 16 metros e 63. Venceu a Eliana Bandeira adiante da recordista nacional Jéssica Inchute, atleta do Sporting Clube de Portugal, que remessou desta feita 16 metros e 13, tal e qual como os campeonatos de Portugal uma semana antes. Eliana Bandeira a colocar-se adiante da Jéssica Inchute, desta vez com uma vantagem reforçada. 3º lugar para Elsa Cruz do Sporting de Braga. Triplo salto, regresso à competição em Portugal de Patrícia Mamona, extraordinária atleta portuguesa, antiga campeã da Europa e uma das melhores triplistas mundiais de todos os tempos. Patrícia que seria a única a ultrapassar os 14 metros, na ausência óbvia da sua grande rival Susana Costa, que compete por um clube que não tem assento nos campeonatos nacionais. Por falta de quórum em termos de presenças em todas as provas, Patrícia acabaria por vencer à frente de Le Cabela Colaresma, atleta que está este ano no Benfica e que a época passada teve uma grande evolução no triplo salto, saltando desta feita 13 metros e 34, para Patrícia 14 metros e 1, exatamente a 43 centímetros do récord nacional que estabeleceu em Madrid no início de Fevereiro. Passamos aos 800 metros masculinos para uma final que prometia ser bastante equilibrada, com as presenças de Nuno Pereira pelo Sporting, João Conceca pelo Benfica, Tomás Silva pelo Grecas, com o da Associação Mundial de Atlantismo de Avaro, Wilson Coniote pelo Jardim da Serra, João Alves Lopes pelo Sporting de Braga, Miquel Silva pelo Juventude Virigalense, Bernardo Borges Pomaia e Filipe Rosa Peluceia. Prova ganha por Nuno Pereira, 1 minuto de 53 segundos e 41 centésimos para o Sportingista, o quinto dos Campeonatos Nacionais absolutos, João Fonseca do Benfica foi segundo com 1 minuto de 53 segundos e 69 centésimos, pódio fechado por Tomás Silva, o atleta do Grecas, 1 minuto de 54 segundos e 56 centésimos. Passamos agora para a mesma disciplina no lado feminino, 800 metros em que participaram Carla Mendes do Juventude Virigalense, Salomé Afonso do Sporting, que seria a teórica favorita, Carla Reis do Sporting Lisboa e Benfica, depois Joana Soares do Jardim da Serra, Patrícia Oliveira do Grecas, Mariana Ferreira da Adrep, Olga Serbino do Fátima e Francisca Martins do Sporting de Braga. Parte final da prova com o Salomé Afonso a liderar, no entanto seria mesmo Carla Mendes quem conseguiria ultrapassar a atleta sportinguista no final apertado, Carla que bateu o recorde pessoal com 2 minutos 8 segundos e 32 centésimos. Ela havia sido a terceira dos campeonatos de Portugal, desta vez vencedora nos clubes, uma rara vitória que escapou ao Sporting ou ao Benfica neste sertão. Salomé Afonso segunda 208-77 terceira Carla Reis do Benfica 2 minutos 14 segundos 84 centésimos. Lançamento do peso no lado masculino é hoje por hoje uma prova vedeta em Portugal que temos um atleta verdadeiramente histórico que merece todo o carinho dos adeptos de todos os clubes. Marco Fortes primeiro português acima de 20 e de 21 metros fez aqui a sua melhor marca do ano antigo recordista nacional com um excelente lançamento de 18 metros e 58 mostrando que Marco Fortes está ainda vivo por atletismo ao mais alto nível. Claro que o favoritismo não deixou de ser mantido por Tzanko Arnaudov trata que nos campeonatos de Portugal não havia conseguido vencer Francisco Belo Arnaudov foi a escolha do Benfica para estes campeonatos nacionais de clube permitindo a Francisco Belo estar na Turquia num meeting particular já falaremos disso depois de pontuarmos aqui a vitória da Tzanko Arnaudov com 19 metros e 36 suficiente para ganhar longe do seu melhor mas uma marca de valia obviamente para o recordista nacional absoluto Francisco Belo aproveitou de facto a ida à Turquia para conseguir uma marca verdadeiramente sensacional uma das melhores mundiais do ano com 20 metros e 90 também o melhor resultado português mas claro para os clubes contou o desempenho da Tzanko Arnaudov adiante de Marco Fortes e de Adriano Lopes do Sporting de Braga nos 3 mil metros teve-se o prazer raro em pista coberta de ver uma das mais extraordinárias atletas portuguesas todos os tempos mãe há cerca de um ano Ana Dulce Félix atleta da formação da União Esportiva da Várzea depois uma passagem longa pelos clubes especializados em corrida do maratón do Clube de Portugal e a vir para o Benfica já há largos anos vitória fácil de Ana Dulce ainda assim com 9.13.40 uma marca muito interessante para uma atleta que é hoje maratonista consagrada e que portanto já não teria velocidade de outros tempos vitória adiante de Mariana Machado do Sporting de Braga voltou a Alissa a filha de Albertina Machado a Júnior Brancadense a terminar em segundo lugar com 9 minutos 23 segundos e 73 centésimos Ana Mafalda Ferreira uma especialista em corridas de estrada do Sporting de Portugal foi a terceira com 9 minutos 39 segundos e 60 centésimos nos 3 km masculinos outra grande figura muito visto em estrada e também em pista mas sobretudo não em pista coberta Rui Pinto do Sport Lisboa e Benfica outra atleta da formação do Várzea mas a vida dessa fase inicial para o Benfica também já há largos anos um atleta que recentemente brilhou com a melhor marca portuguesa até há longos anos desta parte na meia-maratona de Barça Tona ganhou aqui a prova em grande estilo mostra estar em muito boa forma Rui Pinto num ano em que terá certamente experiência de fazer qualquer coisa de muito grande em termos das provas clássicas em pista Rui Pinto a vencer com 8-16-91 Eduardo Bengani o campeão português do Sporting do Portugal esteve em segundo lugar 8-8-85 João Bernardo do Vida Galense terceiro 8-22-49 adiante do Bracarense Francisco Rodrigues nos 60 metros barreiras para o lado feminino havia uma favorita única na figura da Sportingista Olímpia Barbosa esta cumpriu com os prognósticos e após a prova que aqui vemos ganhar com mais de 3 metros de vantagem passou a assegurar as 10 melhores marcas portuguesas do ano neste caso 8 segundos e 24 centésimos um novo recorde pessoal para a campeã de Portugal uma semana antes em Pombal e melhor ainda dias depois Olímpia Barbosa viria a conseguir o mínimo para os campeonatos da Europa de pista coberta ao correr em 8 segundos e 20 centésimos vitória adiante da atleta do Benfica originária da Guiné-Bissau Fatumata Baldé 8 segundos e 64 centésimos e Raquel Lourenço e Raquel Lourenço da Juventude de Guilherme a fechar o pódio e em forma e mostrar aqui que está realmente em bastante boa condição aos 34 anos de idade para um triplista já um longo percurso deste fantástico campeão olímpico de Pequim 2008 16 metros e 77 para ele é a melhor marca do ano já que tinha feito como resultado topo 16 metros e 61 em Valdehoy em França a 1 de Fevereiro Duel total com Pedro Pablo Pichardo o ex-cubano naturalizado português há pouco mais que um ano a fazer uma magnífica marca 17 metros e 32 4ª melhor marca mundial do ano só Fabrice Zongou depois Almir dos Santos e Zou e Yanin da China têm melhor este ano que Pablo Pichardo a 7 metros e 32 bastou por uma vitória clara numa prova de pista coberta que não constitui o principal objetivo de Pichardo para esta temporada já que ele poderá competir por Portugal nos mundiais de Doá em setembro não o podendo fazer ainda para alturas dos europeus de pista coberta de início de março em Glasgow provas finais também no que respeita ao certame da primeira divisão os 4 por 400 metros aqui na corrida principal do lado feminino envolvendo o Sporting do Portugal o Sporting do Benfica é a Juventude Vidigalense e o Sporting Clube de Braga primeiro percurso do Sporting por Juliana Guerreiro Diana Afonso estava pelo lado do Benfica algum equilíbrio aqui também com Beatriz Rebelo pela Juventude Vidigalense e Margarida Machado pelo Sporting de Braga primeira transição agora que o Sporting tinha Patrícia Lopes outra histórica dos 400 metros barreiras em Portugal ainda capaz de dar aqui uma perninha com todo o seu afinco elegantíssima atleta portuguesa a estar aqui a dar vantagem ao Sporting que se preparava para renovar o título nacional coletivo e ainda com o reforço destes 4 por 400 metros ganhar clara vantagem em relação a Margarida Veiga a atleta que representou o Benfica depois o percurso nos rejes para as liolas a cargo de Karina Vanessa e a vantagem sempre a aumentar-se sobre Catarina Lourenço a representante das Benficistas Vidigalense e Braga ficavam numa disputa também desigual pelo lugar número 3 o Sporting de Braga atrasou-se bastante aqui com a Francisca Silva no terceiro percurso já estava a uma distância enorme das de Leiria das de Juventude Vidigalense Sporting entretanto para o último percurso com Dorota e Évora enquanto o Benfica teria Rivenil Damentai um excelente atleta mas que já não podia fazer nada no sentido de impedir a vitória do Sporting triunfo das de Alvalade 3 minutos 48 segundos e 60 centésimos a ficarem ainda assim longe do récord nacional em pista coberta que é de 3'35'43' e uma seleção nacional Benfica em segundo lugar 3'54'46' depois a Juventude Vidigalense ainda abaixo de 4 minutos 3'58'07' e o Sporting de Braga acima de 4 minutos e 5 4 minutos 5 segundos e 16 centésimos Sporting dominante como se esperava no lado feminino aqui o assaltado desta primeira série dos 4 por 400 metros a segunda série foi adjudicada ao grupo de atletismo de Fátima com 4'10'89' no lado masculino o mesmo embate desta vez com um potencial de resultado diferente mas sempre a luta entre Benfica e Sporting Benfica a partir com Mauro Pereira o Sporting com o argelino Sofiana Boadá depois a Juventude Vidigalense com Rafael Rasbunga e o Sporting Clube Braga com Eduardo Sá Boadá será um atleta superior sem dúvida em termos absolutos ao Mauro Pereira pelo menos na atualidade mas de facto em termos de forma o Benfica mostrou estar perfeitamente à altura para este embate em pista coberta depois o Benfica teve no segundo percurso José Tavares o Sporting Leandro de Fevereiro portanto também na disputa do lugar número 3 as coisas eram diferentes da série anterior já que o Vidigalense e o Sporting Braga estavam pertíssimo uma da outra entre essas duas equipas o Benfica com o terceiro percurso a ser de Raidel a Sé uma data ex-cubana que já é português e que teria mínimos para os campeonatos da Europa Clássica mas não irá participar enquanto o Sporting tinha Tiago Horta em prova depois o percurso final a ser para Ricardo Santos o Benfica com o campeão da prova individual no que respeita a estes nacionais de clubes André Marques a tentar alguma coisa para o Sporting mas totalmente impossível apanhar a equipa do Benfica que estava completamente destacada na frente Ricardo Santos à procura da melhor forma normalmente um atleta que tem períodos de forma muito curtos isso verifica-se ao ar livre inclusive mas que coincidem com os maiores campeonatos e são muito importantes para ele poder ter deixado o recorde nacional ao nível a que deixou Vitória do Benfica com 3 minutos 12 segundos e 89 centésimos não muito longe do recorde nacional que o mesmo clube tem em pista coberta com 3-12-54 Sporting segundo 3-7-45 Vitória Galeza terceiro 3-27-12 este o resultado portanto da prova de 4-400 metros masculina com o Sporting de Braga bastante próximo da equipa leiriense no Campeonato Nacional de Clubes classificação final a festa era mais uma vez no Sporting a renovação do título global por parte das leões somando 99 pontos Benfica 85 pontos a ficar à distância mais ou menos expectável Vitória Galeza na terceira posição com 66 pontos ficaram depois o Sporting de Braga o Jardim da Serra o grupo de atletismo de Fátima o Grecas e a ADREP da Associação Desportiva Criativa da Palhaça No lado masculino Benfica também a renovar o título sem grandes dúvidas situação que ficou rapidamente esclarecida após o salto com Vara 100 pontos vantagem segura de 12 pontos sobre o Sporting que o Portugal Jorge Vieira presidente da federação é entregar o caneco do título nacional de clubes aos benficistas Juventude Virilense ficou na terceira posição também 66 pontos e meio seguiram-se o Sporting de Braga o Ceia o Jardim da Serra o Grecas e o Maia no final era a festa da família de benficistas esportinguistas e os atletas da Juventude de Vidigalense se veem constituindo como a melhor alternativa no país aos clubes de Lisboa que mais uma vez dominaram por completo os nacionais de clubes O município de Braga tem investido muito nas modalidades amadoras e o atletismo em particular tem tido uma atenção especial o investimento que foi feito neste pavilhão no Altice Fórum é disso a prova evidente de que efetivamente continuámos a investir nas infraestruturas esportivas a requalificar muitas outras para que os atletas de Braga possam ter as melhores condições possíveis para a prática esportiva Estamos a entrar claramente num período em que há grandes talentos talentos que estão a crescer a desenvolver-se e julgo que nas próximas competições internacionais vai ser visível todo o esforço que a modalidade está a fazer com estes atletas Para o europeu vamos ter à volta de 8 a 10 atletas e o que nós esperamos é que sendo atletas com talento e muito bem preparados eu espero que eles façam muito bons desempenhos e estou crente que vamos ter sucessos vamos ter atletas nossos bem classificados Campeonatos Nacionais de Clubes em Braga sempre a emoção do confronto pontual mostrando que o atletismo também pode ser um desporto coletivo e na perspectiva de todas as chipinas consideradas algumas grandes marcas individuais maior duelo da tarde a ser favorável a Pedro Pichardo que venceu com a 4ª melhor marca mundial do ano este foi realmente o melhor resultado dos campeonatos de Portugal pista coberta que permitiu ao Sporting no lado feminino e ao Benfica no lado masculino renovar os respectivos títulos nacionais e ao Benfica o o o o o